DJ Ricardinho P.H.U.R.A. Tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome e deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome e deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não vi a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhar o que perdi Eu mal podia esperar A hora de chegar e assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia ao certo o que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com o batom Mil corações Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com o batom Mil corações A paz soltante Alme Soares